O decreto assinado por Jair Bolsonaro incentiva que haja salas e escolas especiais para crianças com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, como autismo e superdotação. O decreto é considerado um retrocesso porque abre brechas para que as escolas voltem a não aceitar alunos com essas características. Veja na reportagem de André Dianocari. O decreto presidencial separa os alunos. De um lado, crianças consideradas normais, entre aspas, e do outro, as chamadas de especiais ou superinteligentes. Pela proposta de Jair Bolsonaro, diferenças devem coexistir em turmas e escolas específicas. Mas educadores discordam. Consideram a nova política nacional de educação especial um retrocesso. Com esse decreto, a Constituição Federal de 88 está sendo desconsiderada, descumprida. E é alguma coisa que a gente não pode deixar passar. A Ordem dos Advogados do Brasil também classificou como retrógrada a nova política de educação inclusiva. Esse decreto veio trazer retrocesso em vários campos que já estavam superados, situações consolidadas. O decreto ressuscita, que é essa possibilidade de separação total de crianças com e sem deficiência. E o decreto também foi feito ferindo o principal princípio da Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência, que é o princípio do nada sobre nós sem nós. Toda política, toda disposição nova relacionada a pessoas com deficiência, tem que ter todo um processo de consulta com a sociedade civil. Eugênia sabe muito bem do que está falando. O Vinícius, filho dela, nasceu com síndrome de Down. A mãe conta que o rapaz, hoje, com 21 anos, não era aceito nas escolas quando pequeno, devido à falta de políticas inclusivas. Quando eu tive o Vinícius, então, eu estava na fase de procurar escola para a Gabriela. Então, eu já passei a procurar escolas inclusivas para a Gabriela. E eu já vi que não tinha. Não tinha. Eu tentei já colocá-la, minha filha mais velha, em escolas inclusivas. E foi extremamente difícil conseguir. Cheguei a receber nãos, né? Quando eu ia falar que eu tinha um filho caçula, que eu queria reservar vagas. Eu cheguei a receber não. Algumas escolas tinham essa tranquilidade em dizer que preferia não receber a mesma escola particular. É o tipo de discriminação que independe de dinheiro. O censo escolar do ano passado revelou que as matrículas na educação especial chegaram a 1 milhão e 300 mil. 90% dos alunos especiais estudam em salas comuns. E não pode, de uma hora para a outra, com um decreto, as coisas virarem. E também serem desconsideradas todas as ações que, até então, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, ela conseguiu levar para as escolas brasileiras, que é justamente a possibilidade de todos estarem juntos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.